Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Headboard Games. Hoje eu vou estar a apresentar-vos este Fire & Stone. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores com uma duração aproximada de 45 a 60 minutos e é distribuído então pela Pegasus Spill. De que é que retrata este jogo? Neste jogo vocês estão ao comando de uma civilização e vão a explorar este mundo, criando então novos acampamentos, recolhendo novos alimentos pelo caminho, também fazendo as vossas caçadas, nesta que é então a Idade da Pedra. E o vosso objetivo, enquanto jogadores, é ser um jogador no fim da partida com mais pontos de vitória. E neste jogo existem então algumas formas de vocês conseguirem pontos. A primeira delas é angareando então cartas de pontuação. A segunda forma que vocês têm de angarear pontos é construindo as vossas cabanas. E a última forma que vocês têm de pontuar é atingindo então objetivos específicos que vocês terão desde o início da partida. E no fim do jogo, o jogador com mais pontos vai vencer o jogo e o jogo termina assim que uma de duas situações aconteça. Assim que um jogador construa a sua última cabana ou então assim que a ficha de cabana ocupe aqui a 11ª posição. Num momento ou outro, tu deves entregar a carta do fim do jogo ao jogador que despletou o fim do jogo e depois jogas então mais duas rondas. E no fim da segunda ronda, vais avançar para a pontuação final e o jogador com mais pontos vence o jogo. Eu já tenho aqui o jogo preparado para dois jogadores. Para tu fazer a preparação, colocas então o tabuleiro no centro da mesa. Como tu vês, aqui o tabuleiro do jogo está dividido em três grandes áreas que estão então delimitados por estas linhas mais a preto. Esta zona aqui é a zona 1, onde tu deves então baralhar estas fichas e colocá-las aleatoriamente em cada uma destas regiões. Na região 2, deves repetir exatamente o mesmo procedimento só que com as fichas número 2. E a zona 3, que é esta zona aqui, deves fazer também o mesmo colocando então as fichas de zona 3. Em cada uma das zonas, o único espaço que vai ficar livre é então o espaço de acampamento. Cada jogador escolhe então uma cor, recolhe um tabuleiro para si, recolhe também 20 cabanas da cor que selecionou e recolhe três trabalhadores. O primeiro é colocado na casa inicial aqui do tabuleiro, o outro vai para a casa 0 da tabela de pontuação e o outro vai ser colocado aqui em cima na reserva. Cada jogador recebe também uma carta da sua cor que deve colocar a sua ficha da sua cor aqui em cima e deve também recolher um objetivo privado que deve então observar e tentar cumprir ao longo da partida. Também os jogadores podem, se desejarem, iniciar o jogo com dois recursos e devem então colocá-los nas casas aqui do tabuleiro individual no sítio que desejarem. No entanto, como estamos numa partida para dois jogadores é recomendado que os jogadores não iniciem o jogo com estes recursos por isso vamos retorná-los para a caixa de jogo. Esta secção aqui é a secção de floresta e tu vais então encontrar as fichas de animais, vais baralhá-las e vais formar pilhas com três fichas e colocá-las nesta secção aqui do tabuleiro tendo um aspecto semelhante a este. Depois vais encontrar o baralho de invenções, vais baralhá-lo e vais abrir três cartas aqui na zona de jogo. Agora vais encontrar o baralho de pontuação e vais colocar então as cartas com quatro pontos sobre as cartas de três pontos, as três pontos sobre as dois e as dois sobre a pontuação de um. Depois deves também expor a alguns na mesa as sacas que vais adquirir ao longo da partida assim como a comida, só falta preparar a zona da gruta. Para isso tu vais encontrar este baralho. O baralho é composto por cartas que no canto superior esquerdo têm um símbolo azul ou um símbolo vermelho. Nas tuas primeiras partidas é aconselhável que utilizes só as cartas azuis. Vais baralhá-las e vais retirar uma aleatoriamente e vais colocar com a face voltada para baixo aqui nesta secção da gruta. Depois disto a preparação está feita e tu podes começar a jogar este Fire and Stone. Como é que é jogado então o Fire and Stone? O Fire and Stone é jogado em turnos alternados a começar pelo primeiro jogador. E no seu turno o jogador vai movimentar os seus trabalhadores entre uma a duas casas. Depois o jogador vai revelar a ficha do local onde terminou o seu trabalhador caso a ficha ainda não esteja revelada e depois vai fazer a ação de revelar e depois vai ainda ter direito a fazer a ação dessa mesma ficha. Depois disto o seu turno está terminado e será a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. E este sistema repete-se até que uma de duas situações aconteça. Até ao momento em que a 11ª ficha de cabana seja colocada ou então até ao momento em que um jogador construa a sua última cabana. Num desses momentos o jogador que despletou o fim do jogo recebe então a carta de fim do jogo com o lado A voltado para cima. Depois efetua-se mais uma ronda e quando o jogo retornar a este jogador ele vira a carta para o lado B. E o jogo dá então mais uma volta. Quando o jogo retornar a este jogador o jogo termina e vamos então avançar para a pontuação final. Vamos então entrar em mais pormenor aqui no jogo de Fire and Stone Começa então pelo jogador azul. Então no início do seu turno o jogador vai avançar entre uma a duas casas com o seu trabalhador ou com os seus trabalhadores. Neste caso o jogador só tem um por isso vai ter que mover obrigatoriamente este. Então ele vai movê-lo para aqui. Como tu vêes existem aqui linhas a tracejado que basicamente permitem com que o jogador ande entre as diferentes áreas do tabuleiro pelo mar. No entanto para que o jogador seja capaz de fazer isto ele tem de primeiro construir a invenção do barco. Sem isto ele não consegue obviamente andar pelo mar. Por isso no início da partida os jogadores vão só andar a vaguear aqui pela terra. Depois do jogador ter movido o seu trabalhador ele vai revelar a ficha que se encontra no local caso esta não tenha sido revelada. E neste caso é uma floresta. Existem fichas que têm então uma ação de revelação e outras que não têm essa ação de revelação mas ainda assim permitem-te fazer a ação dessa mesma ficha. Neste caso a ação de revelação da peça de floresta permite ao jogador vir aqui a esta zona de floresta aqui em baixo no tabuleiro e retirar três fichas de animal e juntar então aqui a este local. Repara que esta secção está dividida em zona 1, zona 2 e zona 3 que correspondem então às zonas aqui do tabuleiro. E por isso quando tu revelas uma ficha de floresta deves retirar uma pilha da zona correspondente ao sítio onde a ficha foi revelada. Depois o jogador vai ter direito a executar a habilidade da floresta que neste caso é escolher então uma das fichas de animal para juntar à sua civilização. As fichas de animal basicamente dão sacos ou então comida para o jogador recolher e por isso o jogador tem interesse em ficar com estas fichas. O jogador escolhe por exemplo esta ficha aqui coloca aqui no seu tabuleiro e as restantes são adicionadas aqui na mesma secção do tabuleiro. Depois disto o turno deste jogador está terminado e agora é a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros de relógio que é o jogador vermelho. E o jogador vermelho decide ir também para esta secção aqui do tabuleiro. Então o que é que ele vai fazer? Já não vai fazer a ação de revelação mas vem aqui e vai recolher então uma destas fichas e vai juntar também aqui à sua área de jogo. E agora é a vez do jogador azul e ele decide mover o seu trabalhador para esta secção aqui. E agora ele revela e como tu vês ele revelou mais uma zona de acampamento. Quando o jogador revela uma zona de acampamento ele recebe imediatamente um ponto de vitória. E depois ele pode então preparar animais. Para isso ele vem a esta secção aqui do seu tabuleiro e recolhe as fichas do jogador observa e ele pode então decidir preparar os animais que já basicamente ele vai cozinhar os animais. E os animais basicamente dão ou comida ou sacos. E aproveito então para te explicar como é que funciona então a recolha de comida e de sacos. Os sacos são então adicionados a esta secção aqui do tabuleiro. E a comida são estes marcadores que tu vês aqui que são adicionados por cima dos símbolos de saco. Se o jogador recolher mais comida do que tem de saco o excedente de comida é perdido. Então neste caso o jogador só tem um animal para recolher para preparar que é este aqui que lhe dá então dois de comida. Então o jogador vem aqui e coloca então dois marcadores de comida. Depois disto o seu turno está terminado e agora é a vez do próximo jogador que é o jogador vermelho. E ele agora vai decidir deslocar-se então para aqui andando duas casas. e ele agora recolhe então tem aqui este marcadorzinho de maçã ou seja, é um recurso que o jogador pode optar ou não por recolher. Se o jogador optar por recolher ele vem aqui e coloca aqui num destes locais aqui do seu tabuleiro. Como tu vês, o jogador pode ter até dois recursos diferentes. Se o jogador no futuro, por exemplo, fosse para aqui e recolhesse este recurso ele poderia colocá-lo aqui. No entanto, se ele recolher um terceiro recurso e se esse recurso for diferente dos dois que já se encontram ali ele tem de escolher um para descartar e colocar o novo recurso. No entanto, se o jogador retirar um recurso que já tenha como é o caso se ele fosse para esta localidade aqui ele iria colocar esse recurso acima do previamente colocado. E ao colocar na casa acima isto permite com que o jogador faça uma de duas coisas que é, o jogador decide construir uma das invenções que estão aqui no mercado público e adiciona então à sua área de jogador e passa a contar com uma habilidade adicional. Neste caso, o jogador constrói o barco e pode já circular por entre as águas ou então o jogador vem aqui e retira a carta de pontuação que se encontra no topo desta pilha e adiciona sobre uma das cartas de invenção que tem. Ora, como é óbvio, para o jogador poder tirar uma carta de pontuação ele tem de ter previamente uma carta de invenção. Se ele não tiver, ele não pode retirar a carta de pontuação. E também quando o jogador retira e coloca aqui a carta de pontuação o jogador deixa de poder usufruir desta habilidade. Ou seja, neste caso o jogador deixaria de poder circular pelo mar. E também algo muito importante é que o jogador só pode ter um tipo de invenção. Ou seja, o jogador tendo já construído o barco ele não poderia no futuro construir outra invenção de construção de barco já que ele já tinha uma em sua posse. Se o jogador colocar o seu terceiro recurso igual ele pode depois remover para começar então uma nova coleta de recursos. A outra ação que o jogador pode fazer em vez de recolher o recurso é então deixar esse recurso e recolher em vez disso dois de comida para adicionar aqui ao seu tabuleiro de jogador. De lembrar que o jogador só pode adicionar comida se tiver então bolsas para receber essa mesma comida senão essa comida é descartada. E neste caso o jogador vai decidir recolher este recurso e adicionar aqui ao seu tabuleiro de jogador. E depois disto, o turno do jogador vermelho está terminado e agora será a vez do jogador azul executar o seu turno. E neste caso ele quer deslocar então o seu trabalhador para aqui. E agora vamos revelar esta ficha. E como tu vês, revelamos então uma ficha de cabana. Quando um jogador revela então uma ficha de cabana o jogador constrói imediatamente uma das suas cabanas aqui de graça. Depois esta ficha de cabana é retirada desse local e é colocada aqui na trilha da parte de cima. Assim que a terceira cabana for colocada aqui os jogadores passam a ter acesso aqui à zona 2 do tabuleiro. Assim que um jogador coloque a quinta ficha de cabana aqui o jogador que colocou a cabana vai ter direito a recolher o seu trabalhador e a colocá-lo numa zona de acampamento da zona onde foi retirada a ficha de cabana. Por exemplo, se fosse retirada aqui da zona 2 o jogador poderia colocar por exemplo aqui. E de seguida o jogador que colocou a ficha, somente esse, vai ter direito a fazer de imediato um turno com esse trabalhador. Também os outros jogadores vão ter direito a recolher o seu trabalhador mas somente vão colocar este trabalhador na zona de acampamento de onde foi retirada a ficha. Por exemplo, se a cabana fosse retirada da zona 2 os jogadores colocavam então os seus trabalhadores aqui nesta zona de acampamento. e assim que a nona ficha de cabana seja colocada aqui os jogadores passam a ter acesso à zona 3. E assim que a décima primeira cabana seja colocada o jogo entra então na sua fase final. No entanto agora falta-me a explicar como é que esta zona agora passa a funcionar. Estas zonas que têm cabanas são então zonas onde os jogadores podem então construir as suas cabanas. E interessa que os jogadores construam cabanas porque vai existir uma forma de pontuação específica para as mesmas. Então se o jogador vermelho quisesse vir para aqui no seu turno futuro ele teria que pagar então 1 de comida por cada cabana presente neste local para construir uma cabana sua. Neste caso o jogador teria que entregar 1 de comida para construir uma das suas cabanas. E no turno futuro o jogador azul teria que pagar 2 comidas para então construir mais uma das suas cabanas. Independentemente do preço a pagar assim que o jogador constrói uma das suas cabanas ele deve então retornar o seu trabalhador para uma das zonas de acampamento dessa zona. Neste caso o jogador poderia recuar para aqui ou então para aqui. Vamos supor que o jogador queria colocar aqui. Depois disto o turno jogador estava terminado e agora é a vez do jogador vermelho. E ele vai então avançar para aqui. Ele revela então esta ficha. Foi então uma ficha de floresta. Ele vem aqui, recolhe 3 fichas de floresta, coloca então aqui e agora ele vai ter direito a selecionar uma para colocar aqui na sua reserva. Depois disto o seu turno está terminado e agora é a vez então deste jogador azul. Só me falta explicar-te como é que funcionam então estes locais aqui. Vamos supor que num turno futuro o jogador azul conseguia vir para aqui. Como tu vês isto aqui tem então um símbolo somente de comida. Então o que o jogador vai fazer é simplesmente recolher uma ficha de comida e colocar em cima de uma das suas bolsas. Não te esqueças que se o jogador não tiver bolsas suficientes o jogador não pode então recolher este recurso. Vou agora explicar-te mais uma zona do tabuleiro que é esta ficha aqui. Basicamente estas fichas têm este reverso e basicamente dão-te sacos ou então dão-te recursos. Assim que tu as reveles tu vais então recolher os sacos e os recursos que estão indicados e vais adicionar à tua população. E depois isto a ficha é removida para a caixa de jogo e não vai ser mais utilizada. Só me falta explicar aqui uma zona no tabuleiro que é a zona da gruta. Quando esta ficha é revelada esta carta também é revelada. E basicamente esta carta altera aqui um bocadinho as regras do jogo. Neste caso aqui sempre que um jogador vá então calhar numa casa onde seja só para recolher comida em vez de recolher só uma comida ele recolhe duas. Algo também importante é que o jogador que revelou esta carta vai de imediato receber um ponto de vitória. E basicamente é só isto que faz a zona da gruta. E estas são então as casas que tu vais encontrar aqui no tabuleiro. Como eu te disse o jogo é jogado em turnos alternados. A começar então pelo primeiro jogador. Os jogadores vão movimentar, vão revelar as fichas, vão fazer a ação de revelação, vão fazer a ação da ficha e depois o seu turno está terminado. No caso de o jogador ter dois trabalhadores o jogador vai ter que executar primeiro um turno com um e depois vai fazer o turno com o outro. Mas primeiro tem que resolver completamente um só depois é que pode fazer o turno com o outro trabalhador. E o jogo procede desta forma até que uma das duas situações que eu já te disse aconteça. até ao momento em que a décima primeira ficha de cabana seja colocada aqui ou então assim que um jogador construa a sua última cabana. Neste momento o jogo entra na sua fase final. O jogador que desporta o fim do jogo recebe esta carta. O jogo dá mais uma volta. Retorna este jogador e o jogador vira a carta para a zona B. O jogo dá mais uma volta e quando retorna este jogador os jogadores avançam então para a pontuação final que é isso que eu vou te explicar agora. Para tu fazeres então a tua pontuação final deves contabilizar então os pontos que estão indicados nas cartas de pontos que tu recolheste ao longo da partida. Deves também contabilizar um ponto por cada cabana que tenhas conseguido construir e também vais adicionar pontos de vitória pela conquista do teu objetivo privado. Depois disto os jogadores totalizam então os pontos. O jogador com mais pontos vence então o jogo. E agora que já te expliquei todas as regras eu vou fazer mais alguns turnos para que tu integres melhor as regras que eu te acabei de explicar partindo do ponto onde nós já nos encontramos. E neste caso eu lembro que era o turno do jogador azul. Então ele vai deslocar o seu trabalhador para aqui vai revelar é uma zona então de cabana ele tem direito a construir de imediato uma das suas cabanas. Vamos colocar a ficha de cabana aqui e ele retorna então o seu trabalhador para aqui. Agora é a vez do jogador vermelho e ele vai então andar duas casas vem então para aqui e vai recolher este recurso para aqui e agora é a vez do jogador azul. E o que é que ele vai fazer? Ele vai então aqui e vai então construir mais uma cabana colocando aqui e agora é a vez do jogador vermelho e ele vai avançar para aqui. Ele decide ver então esta ficha é um recurso que ele já tem ele vem então aqui coloca aqui o seu recurso e ele vem então construir aqui o barco e vai aqui adicionar à sua área de jogo. Vamos colocar, mostrar esta ficha, esta carta daqui vamos colocar então aqui representando que ele já construiu então o barco e vamos então repor de imediato aqui esta zona. E agora é o jogador azul e o que é que ele vai então fazer? Ele vem aqui e vem para esta secção aqui revela e vai recolher então este recurso. Agora é o jogador vermelho ele vem então para aqui é uma noz e ele vai decidir deixar ali a noz e vai então recolher duas comidas em vez disso. E agora é a vez deste jogador azul ele vem aqui vira e e tem então estas fichas que dão um benefício imediato. Neste caso ele pode então recolher aqui uma uma saca e vem então buscar aqui uma comida e esta ficha é descartada e agora é a vez do jogador vermelho e ele vem aqui revela então aqui uma zona de acampamento tem exatamente um ponto de vitória e vai então preparar somente este animal aqui vai deixar o outro para uma altura futura vem aqui coloca uma saca aqui e tem direito a recolher mais uma comida. e agora é a vez do jogador azul o que é que ele vai fazer? Ele vem então para aqui e revela então mais um recurso e recolhe o recurso para si. Eu acho que vocês já perceberam como é que o jogo se desenrola. O jogo vai fluindo desta forma até que a situação de fim do jogo seja atingida depois os jogadores contra os pontos jogadores com mais pontos vencer o jogo. Vamos então avançar para a minha opinião sobre este Fire and Stone. Tempo então agora para dar a minha opinião sobre este Fire and Stone eu tenho que dizer que eu gostei imenso de jogar este jogo e quais é que são as razões por eu ter gostado então deste jogo? Em primeiro lugar o jogo dá-vos uma incrível sensação de liberdade. Vocês neste jogo vocês não estão obrigados a ir numa direção ou noutra vocês podem mover o vosso trabalhador para a zona que vocês bem desejarem. e isto eu gostei muito desta sensação de liberdade que o jogo dá para vocês circularem dentro aqui no tabuleiro. Depois a forma como tudo está integrado tematicamente a forma como eles procuraram integrar aqui o tema da Idade da Pedra está muito bem conseguida a recolha de recursos a caçada aos animais depois a preparação dos animais para eles darem lá está comida com essa comida vocês construírem novas cabanas ou zonas de acampamento e a forma como vocês também vão adquirindo as invenções que foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização nessa altura está tudo muito bem integrado e outra coisa que eu gostei bastante foi a forma como eles integraram então também aqui as invenções com o sistema de pontuação já que em algum momento vocês vão precisar trocar uma das vossas invenções por pontuação colocando uma das cartas aqui em cima e eu achei isto uma jogada de mestre porque vocês vão ter que decidir quando é que aquela invenção já não vos é útil normalmente todas as invenções são úteis aviso já e que vai ser muito difícil vocês escolherem uma para abdicarem já que ela vos dá então benefícios extra algo que eu também gostei particularmente aqui no jogo foi também a forma como o jogo pode ser acelerado ou então retardado os jogadores podem ir numa busca incessante aqui das fichas de cabanas ou então aguardar um bocadinho mais e fazer mais um bocadinho de exploração a meio do jogo vocês ganham trabalhadores adicionais que vos permitem ainda mais liberdade o jogo também traz aqui uma rejogabilidade altíssima já que vocês a cada partida primeiro as fichas são todas colocadas em setores diferentes vocês nunca sabem o que é que vai acontecer tem aquela sensação sempre de sorte ou azar vocês podem ir para ali para ver se sai aquele recurso que vocês querem se aquele local é efetivamente um local de acampamento um local de construção de cabanas o que seja que vocês podem estar a precisar depois vocês começam com um objetivo privado diferente a cada início do jogo depois também aqui a zona da gruta tem habilidades diferentes consoante o jogo que vocês estão a jogar vocês têm aqui imensos vocês têm aqui imensos zonas de gruta diferentes que vocês podem adicionar ao vosso jogo depois o jogo também vem com cartas iniciais que vocês podem começar o jogo e que vos dá uma certa vantagem uma certa assimetria relativamente aos outros jogadores não há muito que eu possa apontar de forma negativa a este jogo passando agora para os pontos que eu não gostei talvez a forma como o jogo progride consoante o número de jogadores já que este jogo a 2 funciona bem mas a melhor experiência que eu tive com este jogo foi a 3 jogadores já que a zona aqui das cabanas e aqui esta zona esta área a controle que o jogo tem funciona sempre melhor quando existem mais jogadores e por isso numa partida para 2 jogadores fica assim um bocado mais o jogo um bocado mais simplificado já não há tanta competição e é um jogo que vocês conseguem controlar melhor enquanto que a 3 já existe competição por alguns locais e vocês vão ter que se esforçar para construir mesmo as cabanas será esse talvez o único ponto menos positivo que eu posso apontar ao jogo de resto eu recomendo vivamente este não é um jogo passando agora para as minhas conclusões finais eu recomendo vivamente este jogo este não é um daqueles jogos super pesados que vocês vão ter aqui imenso para explorar este eu diria que é um jogo introdutório mas um bocadinho já acima e que se vocês têm um grupo que ainda está a iniciar os jogos de tabuleiro e querem uma coisinha adicional este pode ser muito bem este jogo está aqui um design fantástico Fire and Stone recomendo vivamente se vocês gostam de jogos de exploração com algum tema aqui da idade da pedra à mistura também tem aqui a área control se vocês gostam destes mecanismos vocês vão certamente adorar o Fire and Stone e não se vão arrepender esta foi então a minha opinião sobre este Fire and Stone eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o seu gosto subscrevam o canal para mais conteúdo sobre jogos de tabuleiro e quero saber também a vossa opinião sobre este Fire and Stone se gostaram ou se não gostaram e já sabem da minha parte é tudo até um próximo vídeo e joguem muito